E aí rapaziada, beleza? Começando mais um videozão aqui do canal e nesse vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês bem rápido. Pretendo ser o mais breve possível, como se tornar um preparador em apenas dois dias. Muito rápido, muito fácil e não vai gastar muito dinheiro. Garanto pra vocês que vale muito a pena, então deixa aquele like, se inscreve aí abaixo e vamos que vamos assistir o vídeo inteiro. Não perde nada do vídeo porque vai faltar de informação pra você. Então começa a assistir já, deixa o like pra você não perder nenhum pedacinho do vídeo depois e não esquecer de deixar o like, beleza? Então vamos que vamos aprender como ser um preparador em apenas dois dias. Vou passar pra vocês aqui todas as informações que vocês tem que saber pra se tornar um bom preparador e garantir que você está fazendo as preparações da moto de vocês ou das motos dos clientes, né? Pra quem tem oficina e quer melhorar o conhecimento na parte da preparação. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco dos conteúdos que vocês tem que entender pra tirar um desempenho bom e não quebrar o motor. Estamos aí com a nossa apostila. Essa apostila aqui é uma apostila atualizada. Pra quem já comprou a nossa apostila, é essa daqui. Essa daqui. Quem comprou essa apostila vai ter um desconto no final do vídeo. Então se você comprou essa apostila aqui, vai acompanhando aí. Essa apostila nossa é atualizada. Foi atualizada nesse nosso último curso em outubro que a gente ministrou aqui na escola, tá? E esses conteúdos aqui foram todos mudados, atualizados aí com uma melhora das informações. Então os nossos conteúdos que a gente vai passar, nós vamos calcular a cilindrada da moto. Em caso você altere o tamanho do pistão, altere o tamanho do curso do Vida Brinquim, você vai saber calcular pra saber realmente quantas cilindradas a moto tá pra você ir acertando todos os outros detalhes da preparação. Então você vai calcular a cilindrada, vai calcular a taxa de compressão. Vamos aprender totalmente preparação de cabeçote. Tem que aprender muito bem na preparação de cabeçote. Na parte da preparação de cabeçote, vocês vão, em apenas dois dias, vocês vão poder preparar qualquer tipo de cabeçote. Tanto um 4 válvulas, quanto um 2 válvulas, CG vareta, CRF, CG 150, tá? Preparação dos dutos, câmara de combustão, multiangos, né? Vai ter toda essa parte da preparação aí, desse acabamento, desse tchano cabeçote, que é um do principal ganho de potência da moto, é o cabeçote. Depois da preparação de cabeçote, vocês também vão aprender preparação de válvulas, preparação e alívio de válvulas. O que seria isso? Ganho de fluxo, uma média de 15% de aumento de fluxo da moto está na válvula, no retrabalho da válvula, você ganha em média 15% de fluxo nela. Então, mais a preparação para ganho de fluxo e o alívio, você vai ter um ganho ainda mais de potência. Você vai poder pegar as válvulas, colocar na balança, medir o peso dela original, fazer todo o retrabalho dela, toda a parte de preparação e alívio, e depois você vai medir a válvula, o peso dela e vai ter um ganho de alívio. Consequentemente, você vai poder mexer na pressão de mola, é um fator para maior ganho de potência na moto, sem perca de durabilidade. Tudo são detalhes onde você consegue ganhar potência, melhorando o desempenho dela e ainda facilitando em outros pontos da preparação. É ganhar potência sem perder durabilidade. Depois da preparação de cabeçote, preparação das válvulas, vocês vão ter que aprender acerto da taxa de compressão. O que seria o acerto? É você pegar o paquímetro, você pegar um cilindro original da moto, por exemplo, igual essa moto que eu estou preparando, tirar as medidas do cilindro, fazer os retrabalhos necessários para você estar elevando a taxa de compressão dela, para você saber quanto você tem que planar, quanto você tem que tirar do cabeçote, das cavas de válvulas. Então, isso são acerto da taxa de compressão. Você tem que calcular o quanto você precisa retirar de material e, na verdade, não tirar no axômetro. Eu acho que precisa tirar tanto de material, eu acho que precisa tirar tanto. Então, na verdade, vocês acabam deixando de ser um axômetro e começam a calcular. Os números nunca erram, tá? Quando você faz uma preparação de cabeçote, uma preparação das válvulas, taxa de compressão, você faz um acerto de comando de válvulas. Vocês podem escolher o melhor comando, vão entender como funciona para escolher o melhor comando e também fazer o ajuste da motocicleta na engrenagem com bilongo. Muita gente tem dúvidas sobre isso e é onde está o tchan da preparação, é onde fica o diferencial da preparação, que você ajusta o pico de potência de acordo com aquela preparação que você está fazendo, de acordo com o uso que o cliente precisa para a moto. Então, você vai saber escolher o seu comando adequado e também fazer o enquadramento de acordo com cada preparação e cada uso da motocicleta, podendo ter dois tipos de motores em uma só preparação, como no caso da trilha, em CRF 230, baixa média rotação ou na Velocross em média alta, alta rotação. Só no enquadramento de comando você consegue ter uma preparação para dois tipos de uso. Outra coisa bem legal é na parte do acerto de combustível. Não adianta nada você fazer uma boa preparação na sua moto, uma boa cilindrada, um bom comando, enquadramento, se você não acertar a questão da mistura, a quantia de combustível necessária para aquela preparação ou o combustível adequado também para aquela preparação, para aquele tipo de uso. Vamos aprender quais os carburadores melhores a ser usados em caso de carburador, se vai ser mecânico, esses de pistonete ou guilhotina, ou até mesmo um carburador a vácuo, aqueles que sobem pela sucção, pelo vácuo do motor. E também não pode faltar, é claro, na nossa tecnologia que já estamos bem avançados, na parte da injeção eletrônica, os carburadores já estão ficando um pouco ultrapassados e já estamos fazendo bastante preparações nas motos injetadas. Então você não pode ficar de fora de entender sobre a injeção eletrônica. Aqui, o que vocês vão aprender sobre o acerto de combustível? Em questão de bico, se você vai ter que trocar o bico de combustível da sua moto para aquela tipo de preparação, ou se você pode usar um aparelho para estar fazendo as configurações da injeção eletrônica. Então todos esses conhecimentos vão te ajudar aqui aonde você vai mexer, aonde você pode alterar para ter a melhoria e o melhor funcionamento da motocicleta. Não é só fazer a preparação, e sim, tirar o melhor rendimento, absorver, tentar extrair o máximo de potência daquela preparação que você fez. Não é só fazer ela, você tem que fazer e depois você tem que extrair a preparação no ajuste da motocicleta. E isso aqui eu garanto para vocês que dá muita diferença. É onde todo mundo acaba matando um pouquinho o seu motor, que é na parte de alimentação ou na parte da injeção eletrônica. Outra coisa bem legal é na parte do acerto do ponto de ignição, o momento exato de dar a faísca. De acordo com cada preparação ou cada tipo de combustível, você tem um momento certo de dar a centelha da moto. Então vocês entendendo também sobre o momento exato da faísca, vela irídia, vela comum, cabai booster, vai ajudar vocês também no melhor funcionamento da motocicleta. E também é claro, todo o acerto do conjunto. Por quê? Nós fizemos todas as preparações necessárias. Preparei o meu cabeçote, aumentei a taxa de compressão, coloquei o meu melhor comando, enquadrei o meu comando, fiz toda a preparação, alívio de válvulas, mas o acerto final está no final da potência da moto. Você regula ela totalmente e depois muita gente acaba apanhando um pouco. no tamanho da relação que vai ser usada na coroa, no pinhão. Nós temos cálculos para chegar na melhor relação adequada possível da motocicleta para você extrair o máximo de velocidade ou de torque da moto sem perder a potência. Extrair sem perder potência. Ganhar de um lado sem perder muito do outro. É isso que é todo o acerto do conjunto. Não adianta nada você ter um enorme motorzão sem conseguir colocar todo esse motor na roda final. uma potência total na roda, tá? Temos também alguns detalhes que não está marcado aqui na nossa apostila, mas que também vale muito a pena você ganhar o conhecimento, que é na parte de escapamentos, escapamentos abertos, esportivos, qual o melhor, como escolher o melhor escapamento, se é de inox. Temos também bastante informação para melhorar a potência da moto. Outra coisa bem legal é no ganho de fluxo, na preparação de um TBI ou até mesmo de um carburador, que dá para a gente fazer. Tem um ganho de fluxo, sim, sem perca de durabilidade, porque aqui a gente só está melhorando o fluxo do ar, aonde ele está passando. Temos isso também para passar bastante informação. Outra coisa bem legal, vem cá. E muita gente tem curiosidade, eu vou mostrar um pouco para vocês. É toda a minha maleta, aonde eu faço as preparações. Então aqui, eu tenho um pouco das minhas ferramentas, mostro aqui, é o que eu faço, as preparações. E a maioria das minhas ferramentas, pessoal, eu que me viro, por exemplo, essa ferramenta aqui, eu mesmo que fiz. Ferramenta de cava de válvula, essas cavas de válvulas aqui, sou eu quem faço aqui na minha oficina, na furadeira de bancada. Então, toda essa usinagem no pistão aqui, sou eu que faço. E também tenho muitas informações para passar para vocês, para vocês deixarem de fazer serviço com terceiros e conseguir fazer na oficina de vocês. Qual a melhor ferramenta, como que faz a ferramenta, como que dá para fazer, todas essas dicas. Como que você vai adquirir todo esse conhecimento? Pessoal, depois de eu ter falado tanto, muitas coisas, eu vou explicar para vocês, mas, Léo, como assim? Como eu vou adquirir esse conhecimento em apenas dois dias? É isso, pessoal. Eu estou disponibilizando um curso de preparação online, que são quatro aulas, de cinco horas cada um, que resultam em vinte horas, para você fazer em dois dias. Quatro aulas, de cinco horas cada aula, para você aprender todos esses conteúdos, e muito mais que eu não coloquei aqui. Como, por exemplo, vem cá dar uma olhada, na reabertura de carcaça, caso você vai usar um cilindro maior, que é reabrir a carcaça, eu vou passar também, como você pode estar fazendo na oficina de vocês. em questão de adaptador de kit radiador, muita gente tem dúvida, e quer fazer. Então, pessoal, vou estar deixando aparecer aí na tela, essas são as informações, todos os conteúdos que vão ser passados, dia 14 e 15, dia 21 e 22 de dezembro. Essas são os dias da aula. Para quem tem dúvida, vai ser o seguinte, vão ser quatro aulas, ao vivo, de cinco horas cada aula. Vai ter a apostila, que é essa que eu mostrei no notebook, você vai receber aí na sua casa, você vai fazer o curso ao vivo comigo, eu vou estar gravando, e falando com você ao mesmo tempo, você vai estar falando comigo, e eu vou estar mostrando todos os conteúdos, vou estar explicando aqui, todo o curso passado online. Vai ter apostila, vai ter certificado, se caso você quiser adquirir a nossa camisa também, é só você estar entrando em contato aí, que já estamos com a nossa camisa disponibilizada. Já lançamos a nossa primeira camisa aí, então dá um salve, quem quiser a camisa, está fortalecendo o canal, entra lá e chama. Vamos continuando com as informações do curso. Vem cá. Aqui, ó, vou abrir aqui. As informações do curso são essas aí. As vagas são limitadas, são aulas ao vivo, vai ter todo esse conteúdo teórico, eu vou passar tudo na apostila, e também vou mostrar tudo na prática, preparando os cabeçotes. O direto do seu celular, você pode fazer pelo celular, pelo notebook, ou por uma lan house também, não tem problema. Parcelamos esse curso em 12 vezes no cartão, temos prova para avaliar o conhecimento de vocês. Pessoal, as aulas são ao vivo, neste dia e neste horário, tá? Nos dias 14, 15, 21 e 22 de dezembro. Então, se você se sentiu interessado em fazer esse curso, mas, Léo, não vai dar para mim assistir a aula ao vivo, o que eu faço, eu quero muito fazer esse curso, não tem problema, se você fizer esse curso e não conseguir assistir a aula ao vivo, a aula vai ficar salva. Todas as horas que a gente ficar ligado aqui, conversando no curso, que vão ser 20 horas para mais, né? Vai ter as aulas extras também, que todos os cursos passam desse horário de 20 horas, vai ficar salvo para você assistir quantas vezes você quiser. Então, você vai pegar o link, entrar lá no grupo do curso, pegar o link e ver o vídeo quantas vezes você quiser. E outra coisa, para você que vai iniciar aí na preparação, depois desse curso, você vai ter total assessoria minha. Durante três meses, eu vou atender totalmente vocês no grupo do WhatsApp, ajudando vocês em todos os projetos que vocês forem preparar as motocas, nas dúvidas, em ajuda nas regulagens, e também vou passar contatos de grandes fornecedores de peças e serviços de confiança minha. Então, vocês não vão fazer simplesmente um cursinho de dois dias, vocês vão ganhar muito conhecimento. Pessoal, vocês têm que estar com vontade mesmo, porque é muito conhecimento para ser passado em dois dias, e muitas técnicas que eu vou passar para vocês, para vocês fazerem grandes preparações. Tudo isso que eu mostro no canal para vocês, vai ser passado em dois dias, e também vamos ter o grupo no WhatsApp de todos os alunos que fizerem esse curso. Pessoal, vamos logo chamar no WhatsApp, garantir a vaga de vocês, porque esse curso é limitado. não consigo pôr muita gente, o curso é limitado. Então, garanta já a sua vaga, senão vai ficar só para o ano que vem. Lembrando, o curso será nos dias 14, 15, 21 e 22 de dezembro. São sábado e domingo, sábado e domingo da semana que vem. Entendeu? Vai ser desse jeito, quatro dias que vai dar cinco aulas, cinco horas cada aula, certo? Vão ser quatro aulas de cinco horas, resultando em 20, mais as horas extras e muito conhecimento para vocês, que vocês estavam me pedindo, beleza? Então, tamo junto, vamos que vamos. O WhatsApp está aparecendo aí na tela, para você estar entrando em contato, garantindo a vaga do curso seu. Demorou? Então, tamo junto, aquele abraço, até o forte... Tamo junto, aquele forte abraço, deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreve aí abaixo e até o próximo vídeo.